Fala galera, começando um vídeo insano pra vocês Né, enfim, isso não Esse vídeo vai ser de dicas Então eu vou passar duas dicas Para você rodar Free Fire em seu celular Listo, no J2 Prime Então já vai deixando seu like Compartilhando seus amigos, se inscrevendo no canal É, então vamos Logo lá, vamos logo Pra primeira dica Primeira dica que eu passo pra vocês É você ir em suas configurações Muitos eu acho que já sabem Disso, né Mas vamos Aqui, primeira dica Ó, então você vai em Sobre o dispositivo Informação do software Acho que é assim que a gente fala E Número da compilação Número da compilação Vocês tem que clicar sete vezes aqui Pra ativar o modo desenvolvedor Só que o meu já tá ativado Então eu vou voltar aqui E abrir o modo desenvolvedor E descer Pra baixo E Vamos ativar essa opção Não manter atividades Não manter atividades Destruir todas as atividades Tão longo O usuário O usuário O usuário os deixe É Pra Então essa função É pra quando você estiver jogando Não estiver rodando aplicativo em segundo plano E Quando Quando está rodando aplicativo em segundo plano Faz com que o jogo fique travando Então essa opção Então essa opção Vai parar todos os apps Que está rodando em segundo plano Então Vamos pra segunda dica Deixa eu voltar aqui E eu vou deixar o link desse aplicativo Na descrição E esse aplicativo aqui É É o aplicativo que eu Que eu O mais gostei O que funcionou comigo O que funcionou com o Free Fire Essas duas dicas Cara Você vai estar rodando Free Fire De boa No seu J2 Então vamos abrir aqui O nome desse aplicativo GameTuner Vou deixar o link na descrição Vamos abrir aqui Ó Não Eu vou Eu vou Apagar os dados dele Deixa eu Desculpa O jeito que vem Deixa eu apagar os dados dele Pronto Fechar aqui Então vamos abrir ele Vai vir desse jeito Aí você vem Concordar E iniciar Vamos ler nada Aí concordo E Vamos aqui Então seu Free Fire Já vai estar aqui Você apenas Clique nessa Catraquinha E Deixe do jeito que está No meu É isso aqui Do jeito que está Tudo é Proposição de resolução 100% Limite de taxa De quadro De quadros 60fps E Desempenho de HW Eu deixo mais de 3 Então é isso E eu uso essa configuração Para rodar No Free Fire É isso Então vocês vêm salvar Aplicar E Vou clicar no botão de voltar E depois disso É só você abrir O seu Free Fire Então vamos lá Eu vou mostrar para vocês Como vai rodar Em Ultra É só deixar seu like E compartilhar seus amigos Novamente pedindo Mas é isso Vamos lá Que eu vou mostrar para vocês Eu vou rodar em Ultra Porque essas dicas aqui Funcionam E valeu Então salve rapaziada Estou aqui Estou aqui em Hora do Rush Só para mostrar para vocês Como vai ficar Estou gravando E está em Ultra Pode dar até alguns lags Mas eu confio Nessas configurações Caraca Ele é muito boa mesmo Estava Estava já Com raiva Travando E aí eu encontrei Essa dica Vou colocar Só as melhores partes Então fique aí Com o vídeo O vídeo não vai ficar longo É pequenininho mesmo Só quero passar Essas dicas Para vocês Como vocês podem ver É outra É outra Olha Vamos lá Vai o cara aqui Faz film Já vai deixando o seu like ou bailando com seus amigos, se inscrevendo no canal, vai estar me ajudando, vai desvender, eu acho. De todo jeito vai dar uns lagas, porque estou gravando ainda e pesa muito o gelinho aqui. Mesmo se eu não matar ninguém que eu vou postar, pois só vim aqui mostrar ele rodando nem outra, senão vocês iam dizer, ai mentira, mas aí, está rodando. E se essas dicas ajudam vocês, deixe o like. Vamos procurar logo ali, para alguém para matar, senão o vídeo vai ficar longo. Vai ficar essa música. E outra coisa, a qualidade da sua jogabilidade muda dele. Eu não vou encontrar ninguém, o vídeo vai ficar longo. Vou até cortar algumas partes. Desculpe a zoada aí de fundo, mas é o jeito. Olha, tem cara aqui. Não sei se ele me viu. Olha, corre. Olha lá. Menino cabudo. Ah, só faltou ele morrer agora. Caraca, não. Ah, meu pingue, ó. Ah, não. Mas é isso aí, velho. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Só vim passar essas dicas. E... Eu só vim passar essas dicas para rodar neutro e vocês iam que rodou. Então deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. O vídeo vai ficar curto mesmo. Só aí para ajudar vocês. Desculpe qualquer coisa e valeu. Tchau. Tchau.